E Estou purificando o Totem Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez a gente vai aqui de Micaela A nova Survivor chegou Família Micaela Achei ela linda Quer dizer, linda assim Mais ou menos assim, tá ligado? Mais ou menos assim, mas eu adorei ela Achei que ela é incrível mano E ela veio O importante é que não é nem muito ela É o que ela trouxe pra nós Se liga nisso aqui irmão Eu vou aqui com essa build Certo? São os 3 breaks ensináveis dela E um Dead Hard que eu pela bastante Então eu consegui pegar o level 3 dos perks dela E consegui pegar o Dead Hard level 1 Então eu vou com essa build Essa build é incrível E agora eu vou explicar pra vocês como tá funcionando cada um desses perks Na partida Demorei um pouquinho pra pegar isso aí Mas agora eu já sei completamente como é que funciona Os perks são muito bons Eu não vejo a hora dessa pemba lançar Isso aqui é só a PTB Não lança oficialmente ainda não Essa build consiste no Clarividência Basicamente quando você purifica um totem Essa perk ativa, tá? Então você tem que purificar um totem pra ela ativar Quando você não tiver com nenhuma coisa em mão Quando não tiver com lanterna Não tiver com nenhum item na mão Você vai segurar o botão da habilidade E aí você vai liberar um potencial de ler a aura pra carai Por 10 segundos você vê gerador Você vê portão de saída Você vê gancho Você vê baú Você vê a pemba toda numa distância de 64 metros Então esse perkzinho aí é só pra você ver a aura Ele pode combar com algumas builds Inclusive com esses próprios perks que vieram com esse perk aí Funciona muito bem É muito bom, velho Benção, círculo curativo Tá em português, acho estranho falar Mas enfim, mano Aqui que tá o negócio É o seguinte Eu desbloqueio a habilidade de Abençoar totens, velho E aí quando eu abençoo esse totem Ele abrange 28 metros em volta dele, tá ligado? Então quem tiver 28 metros vai poder sofrer desse Efeito aí da benção do totem Basicamente qualquer sobrevivente que tiver no alcance do totem Vai ganhar 100% de velocidade de cura, mano Além de poder se curar sem estar usando o Magic Kitchen É como se você tivesse um self-care Só que um self-care que se você se cura rápido pra carai E se alguém tivesse te curando também Cura muito mais rápido do dobro da velocidade, tá ligado? É muito bom Você consegue se curar toda hora várias vezes E também conseguem te curar várias vezes, mano É muito bom E rapidão ainda Então você tá sempre curado, velho Na moral, eu trouxe uma partida incrível Usando esse perk aí Funcionou muito bem, velho E aqui eu vou com o Benson Alento Anímico Basicamente esse perk tem a mesma função Ele coma muito bem com o outro Qualquer sobrevivente Eu consigo abençoar um totem E qualquer sobrevivente que tiver no raio de terror desse totem No raio de terror não, né? No raio desse totem No alcance dele Vai ganhar 4% adicional na velocidade de cura também Além de poder se curar sem o Magic Kitchen também, tá ligado? Então os dois se completam É muito bom Só que o outro é melhor, né? Só que combando com esse aí Se cura muito mais rápido 104% mais rápido O bagulho é louco É muito bom, velho E também tem a questão de você Quando você abençoa um totem Todos os perks de totem que você tem na build Vão funcionar pra esse totem, tá ligado? Então um totem só Funciona pra esses dois perks que eu tô usando aí Muito, muito bom, velho Pra segunda partida eu vou usar o mapinha Na primeira partida eu levei lanterna Porém na segunda eu levei esse mapa Porque eu pensei Numa estratégia muito boa Porque o mapa tem um addon Que basicamente Quando eu começo a ligar o mapa Eu consigo gerar uma aura Que ela sobe uma luz assim Daí eu pensei Eu vou botar essa aura no range do totem Pra gente saber Pra onde a gente tem que ir Quando for se curar Aí só passar pela aura E GG A gente tá no range do totem, tá ligado? Então foi essa a minha ideia aí E também o mapa rosa, né? Porque a gente vai conseguir ver Onde estão todos os totens A gente pode abençoar o totem Que a gente quiser Tá ligado? Porque eu vou estar vendo A aura de todos os totens Então usei mapinha Que funcionou bem demais Pra essa build Vocês vão ver, velho Então esse é o nosso intuito, certo? É... Nas partidas Na primeira partida Eu enfrentei uma Spirit E na segunda eu enfrentei um Trapper Que foram os dois Que tiveram mudança nessa PTB aí A Spirit foi nerfada E o Trapper foi buffada Então a gente enfrentou os dois E vocês vão ver agora Como é que tá Essas partidas aí Que tá muito bom, velho Foi muito legal É... Na primeira eu tava aprendendo mais Na segunda eu já sabia direitinho Como é que tava funcionando E as 2 foram Excelentes partidas, mano Eu sou o Soulza Soul E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Ficamos no Midwit Midwit Fiat E já tô ouvindo Um raiz de terror estranho Será que é o Trapper Com outro raiz de terror? Eu não sei se o raiz de terror dele mudou Mas é bem provável De que mudou Olha, a mina abençoou um totem Um cara que tô Entendi Tamo junto A mina abençoou um totem ali Olha que interessante Eu quero ir lá ver, velho Eu quero ir lá ver Eu vou fazer girador não Opa, agora eu tô na hora do totem Tá vendo? Esse totem vai fazer com que eu consiga Me curar sozinho Ó, tô ouvindo um raiz de terror Muito diferente Deve ser o Trapper, sim Ah, não É uma Spirit, mano Eles mudaram o raiz de terror da Spirit Pelo visto, velho Interesting Beren, interesting, mano Olha só, velho E aqui tem o totem O totem abençoado, ó Aí ele fica azul Que maneiro, velho Maneiraço, mano A Spirit já derrubou o cara aqui Pô O legal é enfrentar o Trapper aqui, né, velho Os caras me botam O cara vai jogar de Spirit, velho É complicado, mano Mas não Na real não A Spirit mudou também, né Então É verdade É a nova Spirit, velho Pode crer, mano Nem tinha me tocado nisso, velho Meu Deus Meu Deus Olha os caras, mano Olha os caras Meu Deus Se ela estiver vindo Eu vou saber Quer ver? Eu vou ver tipo O rastrozinho dela vindo agora É, ela só foi embora mesmo, velho Ela só quer que eu salve, eu acho E eu acho que ela está Tentando destruir o totem ali, velho Aparentemente ela está destruindo Esse totem, viu, mano Ela está aqui, eu acho Vamos ver o que ela está fazendo Ela estava aqui, mas não está mais, não Caralho, que cagaço Ela vinha aqui em mim Meu Deus Toma Caralho, filho Cega, cega Ela deu de cara, ela deu de cara Droga, ela me viu, velho Corre pra caralho, mano Eu quero achar um totem Ela vai vir em mim agora O complicado é que eu estou sem Iron Will, velho Vou dropar, velho Senão eu vou morrer A não ser que ela não estivesse em mim Mas ela estava em mim sim, velho Ops, não deu pra cegar Não deu pra cegar Não vou quebrar Não vou tacar Na isso, agora pula Meu Deus do céu Que sujo da pêndula Nossa, nossa, nossa Não, velho Não deu A mina tinha Spirit Fury, velho Não acredito, mano Eita, foi esse Nossa, o jogo está com instantes diferentes, mano Que coisa esquisita, velho Meu Deus, mano Opa Salve Salve, miguinha Aqui, Nio Ops Não, 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 não Quero testar aquilo lá Quero testar esse totem feitiçado aqui, filho Aqui eu consigo me curar E consigo ser curado Oh, ela acabou de tirar o totem, eu acho Ela acabou de tirar o totem, mano Não acredito, velho Só porque a mina é minha cura aqui na No dobro da velocidade, mano Ué, até agora eu não estou vendo rastro nenhum, velho Só estou vendo uns vagalumes azul, velho Está vendo uns vagalumes azul aqui? O que é isso aqui, velho? Aparentemente é um totem, velho É o totem, é o totem Pode crer, mano Eu vou tentar abençoar outro totem Tem um cara aqui fazendo gerador Eu quero achar Spirit, velho Eu quero abençoar mais um totem pra vir, mano Eita, 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 eita Olha que ela não virou em mim, não, mano Vou tentar acabar esse dia aqui, então, velho Estava aqui tranquilinho fazendo, ela veio do nada, filho Está maluco, mano E aqui fica tudo azul a tela quando a gente está no totem Eu não sei se isso é bom, velho Eu não sei se é interessante a tela ficar toda azul Isso pode atrapalhar, está ligado? Não sei, velho E até agora eu não vi esse rastro aí da Spirit que estão falando, velho Que botaram Até agora eu não vi nada disso, velho Tentando ver alguma coisa Nossa, mudaram o rastro dela, velho É um bagulho esquisito, mano Está maluco, filho Acho que ela tirou o totem Ela tirou o totem, babácula, velho Ela achou, é porque o totem, como eu falei, né Faz barulho no início, velho Então Faz barulho é GG, tá ligado? O killer ouve e vai lá e destrói, mano E faz um barulho até numa distância longa, velho Então o killer consegue ouvir direitinho, mano Tem que escolher o lugar certo para poder Abençoar os totens, tá ligado, velho? Eles estão para cá, ó Provavelmente ela vai cair Ela vai cair com certeza aqui Salve Ah, tá Agora eu posso me curar mesmo, safe Ela vai pegar agora Pega aí, cara Deixa eu me curar, pelo amor de Deus Está maluco? Que agonia, velho Eu achei que ela estava vindo em mim, mano Olha só Estou aqui no boom tot E agora eu posso simplesmente ficar me curando, velho Que bagulho bom, mano Você está maluco E ali tem um gancho Só que ela já vai conseguir terminar de me curar Não tem jeito, velho Olha, cura rápido, mano Cura bem rápido, velho Boa Nice Cura ela aqui, cura ela aqui Cura ela aqui, cura aqui Ai, caralho Não deu Ela virou batendo já, velho Bem que eu esperei que ela pudesse fazer essa pembela mesmo Ok, ok Vou pegar a janela, mano Sai fora Deixa eu me curar aqui em paz, velho Ai, ela veio em mim, mano Que isso, velho Sai de mim, cara Ó, o totem está ali Será que ela vai destruir? Ai 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 Nice Meu Deus, velho Ah, não deu Aqui eu vou cair, mano Tem jeito, velho Não tem jeito, mano Não tinha palito Achei que ia ter uma palito aqui, velho Bosta, mano Ó, um cara botou um totem lá Agora eu vim aqui no range do totem Eu estou me curando, velho Nossa, na moral Esse perk é muito bom, velho Esse perk é incrível, na moral, mano Gostei demais dessa pembela, velho Gostei pra carumpas, mano Só que agora O cara quitou também, velho Os caras quitaram essa parte daqui Foi pro belhelhel, mano Mas tá bom Tá sendo bom pra gente entender Como tá funcionando essa pembela, velho Gostei pra caralho, mano E agora cadê a Pipirit, velho? Ela aparentemente está em chase Caraca, ela tá em chase com o cara Ou ela vem em mim? Ela tá no cara, ela tá no cara Lau Ela vai ter que quebrar, velho Só que ela não vai reto Ah, droga Ela virou, mano Aqui não tem nada que eu posso fazer Aqui eu vou tomar hit com certeza, velho Eu tomo hit e vaso Caraca Aê, deu bom, deu bom, deu bom Veitamos ela, velho Veitamos essa pipa, mano Será que eu consigo curar o cara aqui agora? Vamos ver, vamos passar aqui por ela Consigo Vai, cura e corre Cura e corre, cura e corre, mano Meu Deus Agora eu posso me curar aqui simplesmente, velho Ela vai atrás do lado do cara E eu vou me curar porque eu tô na hora do totem aqui, velho Espero que ela não venha em mim, mano Eu espero de verdade que ela não venha em mim, velho Já cura, já cura, já cura O mais rápido que puder Espero que ela não me ouça aqui Ah, ela tá me ouvindo Droga, velho Tá, calma Eu tenho um plano Corre, corre Me rodei, rodei o bom Ah, não Ela me viu, velho Ah, velho Que bosta, mano Eu achei que ela tinha desistido indo no cara, velho Era pra eu ir do reto aqui Que bosta, mano Ah, GG, GG Ok, bora lá Bora lá, velho Tá, é o seguinte, mano É o seguinte Pra essa parte daqui eu levei um mapinha Certo Pra gente poder ver totem Já provavelmente vemos que é um trapper E aqui já temos um boom totem É um trapper, né Tá, caralho Trapper tá complicado, hein, mano O trapper tá embaçado, filho Ah, não, pera Eu já ia purificar o totem, ó M4, lau Ah, não Tem que aben... Ah, tá Tem um tempo pra abençoar Tá, entendi Eu não sabia disso, ó Nice, ó Tem um tempinho Aê, caralho, viu Você tem que fazer esse ritualzinho aí, mano Olha, ainda ganha ponto pra caralho Agora tá bigulhado E é um trapper boladão Bicho tá pito, filho O bicho tá pito, mano Vou botar uma marcação aqui agora Pra eles saberem que o totem tá pra cá E, cara, que isso, mano O cara tá vindo de costa O que que tá acontecendo, velho What the hell, mano Será que ele já botou o trapper aqui? Tô com medo Não pulei, nice Ele provavelmente não botou, então O trapper aqui Ok Vamos correr pra cá Cara, que conceito ele não botou Ah, ele achou que eu ia por lá, mano Ok, eu vou dar a volta por aqui, mano Que eu já pego de novo Aquela T-Wall lá Tá ligado, velho Quero ver como é que esse trapper tá Ai, cara Tem bambuza, velho Cara, trapper de bambuza É um bagulho muito esquisito, mano Au Tá, eu vou voltar pra cá, mano Acho que ele nem vai ficar em mim Pra ser sincero Nem ficou, tá vendo? Ó Agora Abençoaram mais um totem Agora eu vou vir pra aura do totem aqui Ai, caraca Tá em mim o bicho Tá em mim o bicho, velho O bicho me odeia Lau Ele dá a volta aqui Ele não vai me pegar nunca Só se eu dei mole Beleza Vou abandonar pra cá Vou voltar, velho Vou pegar a palite pra cá Eu não vou pra check Porque eu não quero que ele veja o totem ali Tá ligado? Se ele ver o totem ele vai destruir Ele vai ficar em mim? Ok Vou me curando enquanto isso, velho Vambora, vambora, vambora Cura, 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 cura Ele respeita, não respeita? Ok A mina me travando aqui Ah Ok, velho Meu Deus Ela dropou a palite Igual uma lenda, velho Aí é complicado, hein Ih, caraca Eu dei sedex Ai Meu Deus, velho O bicho tá muito rápido, mano O bicho tá muito rápido, velho Ele tem bambuza Eu vou ter que destruir a palite da check agora Na cara Será que ele vai tirar meu totem? Meu Deus, velho Corre, corre Sai, sai, sai da frente Sai da frente A mina tá ali na hora Ela gostou Ela gostou daquela aurinha ali que fica E ela, ela Vai, cura, cura, cura Pode me curar Olha o quão rápido que cura, mano Olha quando alguém tá te curando O quão rápido que é Nice demais, velho Perfeito, mano Vambora Ele derrubou a mina lá, coitada Tá, e ele não destruiu o totem Olha que lindeza Esses dois É, porque tipo Esses dois perks aí Que eu tô de totem Eles combam muito bem Ah, droga Conseguiu Já vou salvar Tô nem aí Tô nem aí Já vou salvar Foi, disse Ele vai vir em mim agora Ele tem save the best, velho Vai dar uma merda isso aqui Salvei a mina no foi, disse Lau Toma Nossa, ele quebrou, velho Eu vou ter que ficar aqui Aqui eu vou cair Não tem jeito Aqui de certo que eu caio Haha Eu tenho que beitar muito ele aqui Ele vai pular, né? Nossa Meu Deus Pulei Pula, pula, pula Obrigado Já quebrou a palhete ali, né? Eu vou pular aqui Ah, não, velho Eu tinha beitado ele Eu tinha beitado ele, velho Que bosta foi Quase Tinha que tu esperava um pouquinho mais Pra pular que dava bom Ok, vai Tá uns três aqui agora Já tô vendo que não vai gerador nessa partida aqui, não Só tamo gastando aqui mesmo Que bosta, velho Nota tudo aí, nota tudo aí, nota tudo aí Cara, tá geral pra cá, mano Será que é que é Meu Deus O que que tá acontecendo? A mina ali Acho que ela tá Tá um pouco estranha ali, né? Tá um pouco esquisita Meu Deus Tá Acho que ele não vai vir em mim, não Acho que ele vai Ai, cai Que medo dele vir em mim, mano Tá safe, tá safe Vem cá, amiguinha Vem cá, amiguinha Na hora aqui Pronto, me cura, me cura, me cura Olha isso Eu posso me curar E ela pode me curar também Que cura muito rápido, velho Olha isso, mano Cura rápido demais, fio Só que ele destruiu o Totem agora Tá vendo? Ele destruiu Foi embora aquele Totem, mano Só que eu já tenho aura demais aqui, ó Não, pera Ele não destruiu Eu posso abençoar de novo o Totem Provavelmente Ou não Ou tem que ir em outro agora Não, eu posso abençoar o mesmo Totem Isso é bom Com licença, com licença, com licença Não consigo abençoar rápido Demora pra abençoar um Totem Ele botou a trapzona dele ali, mano Tem que tomar cuidado, velho Opa, amiguinha Tudo bom? Agora eu vou lá pra aula daquele Totem Pra gente se curar Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Eu vou botar a marcação E agora a gente cura ela aqui Rapidão, tá ligado? Olha isso, velho Muito bom, mano Nossa É isso Eu boto a marcaçãozinha aqui Pra gente saber que aqui que é a aura Tá vendo? Chega aqui, ó A gente já tá na hora do bagulho Olha que lindo, velho Vambora, vambora O ideal era fazer gerador, né, mano Se não fizer gerador a gente vai perder, mano É tudo bem É a vida, né Perder faz parte Perder é uma arte Achei que ele ia pisar na trap dele, velho Eu jurei que ele ia pisar na trap dele Ele vai vir em mim de novo agora, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma play muito boa aqui, ó Lá, ó Ah, ele não veio em mim, não Ah, ele foi botar a trap ali Ih, ele viu a mina Ele tem save de back Tem que tomar cuidado, mano Ele vai pular a senada aqui Eu vou me ferrar Não, tá safe, tá safe Ah, tirar a trap dele Nice Eu vou tirar aquela trap dele ali agora Ó, a mina abençoou esse totem aqui de novo Lindo, velho É bom que o killer tira o feitiço Mas o totem não destrói Isso é muito bom, velho Tira essa pamba aqui Vambora Vai, dá block, dá block, dá block Não vai dar tempo de eu dar block Deu tempo, deu tempo Ah, ele conseguiu, ele conseguiu Corre Agora vai dar merda Agora vai dar merda Corre pra caralho Corre pro pior que se ele vir em mim Eu tô morto, velho Tô com medo de pisar na trap aqui, mano Vai, 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 vai Tu me matou, velho Tá safe, tá safe, tá safe Ele foi nela, velho Eu vou ficar aqui quietinho Pra me curar aqui já no totem, mano Ali não tem parede Eu vou só me curar essa pamba aqui Tô nem aí Olha isso, mano Que bagulho legal de usar, velho Esse é muito bom, mano Esse bagulho é muito bom, velho Na moral, acho que eu vou usar Esse perk pra sempre, velho É muito legal de usar, mano Você tá maluco? Já tô curado, ó Já tô curado, fiote Os gêneros não vão mesmo? Ninguém vai fazer gerador? Vou só salvar essa mina aqui Tô nem aí, vai Salva, salva Corre pra caralho Corre pra caralho Ah, não Ele já destruiu aquele totem lá Então eu vou botar aqui Uma marcação aqui, ó Pro range Aqui, ó Marcação pro range, ó Aqui, ó Aqui é o range, tá bom? Aqui é o range De lá pra cá, obviamente Lindo, velho Deixa eu te curar, deixa eu te curar Ah, já se curou, já Cura muito rápido, mano Ele vai de novo amaldiçoar esse totem, velho Ó, amaldiçoou Ele dá tipo uma pisadinha no totem Espera que ele não me veja Queria amaldiçoar de novo Vou amaldiçoar de novo Em nome do totem Em nome do totem Em nome do totem Desculpa Venha, senhor Ah, amaldiçoado Ô, que porra Que chato, na moral, mano Que bagulho insuportável, fiote Meu Deus do céu, hein, velho Mano, eu vou fazer gerador, velho Eita, cara Tá vindo Tá vindo, velho Tá vindo do nada, mano Porque não deixaram eu curar Ficaram ali zoando, velho Será que ele vem em mim? Ele vem, ele me odeia Ele me odeia, mano Meu Deus, velho Ele vai pular, certeza, velho Então eu só vou dar a volta por aqui logo Porque aí facilita o meu trabalho Eu vou sair descendo Não tô nem aí, velho Vou pular aqui Podia ter uma trap aqui, hein, mano Eu ia sentar Ah, qual é, mano? Só porque eu falei Só porque eu falei, mano Ele botou a trap Ele chegou a botar a trap Deixa eu ver Imagina se eu faço ele pisar na trap Assim, engraçado, velho Eu ia ser bem engraçado, mano Lau Meu Deus, eu não sei se ele botou a trap aqui Acho que não Tô safe, tô safe, tô safe Não botou Meu Deus, velho Agora pula aqui, mano Pula aqui Ele tem que sair da gente Se ele sair da gente A gente já vai ficar curadinho já, mano Vambora Vambora Ali é o range, ó Será que ele vai vir em mim? Aqui, ó Passando daquela Ah, ele vai vir em mim Ele vai vir em mim, mano Vai dar merda Eu vou ter que vir pra cá Não tem jeito Ok, vira, vira Meu Deus Aqui é uma paletidinha, velho É uma paletidinha aqui Eu não vou dropar agora Agora eu vou reto Ele vai querer me dar mais de game ali Vai perder um tempo Eu já consegui reto Sem tomar esse hit Espero que aqui não tenha trap Não tem Ok Aqui pode ser que tenha Mas Tem que pular Não tem hit Senão eu morro, mano Meu Deus Paz e que eu pulo, velho Não é isso? Agora eu vou voltar lá E vou pegar A A A palete pra cá Lá Será que ele vai quebrar? Vai É, aqui já era Ele quebrou muito rápido, velho Contorna, contorna Meu Deus Ele perdeu a gente Ele perdeu a gente, mano Ele perdeu muita gente, velho Que lindo, que lindo Que lindo, velho Vambora Droga Eu vou ter que pular aqui Não tem jeito Não tem jeito, mano Caraca A gente tá maluco, velho Eles estão lá fazendo gem Agora, pelo menos Ele tá lá na mina, velho Se alguém me salvar Eu tô aqui no range do totem, mano Então só bora, velho Vem cá, amiguinha Vem cá, amiguinha Beleza Agora só cura aí Tamo no bagulho Eu vou curar rapidão Olha lá, parece um will make it, velho É a mesma função do will make it, basicamente Quando o cara tá usando esse perk Ele te salva Ativa o will make it E daí, lau Ah, e também tem aquele perk lá É Aquele perk Meu Deus Que mina boa Que mina boa Que mina boa de apisada de trap, mano Corre, filha Corre, filha Boa, mano Que mina boa, velho Que mina boa, mano Que cara bom De apulada de pallet Ela quitou Ela quitou Pula, lau Eu não tenho pra onde correr Eu não posso vir pra essa zona aqui do mapa, velho Essa zona aqui é suicídio Não tem nada aqui nela Aqui podia ter umas wallzinhas, né Se não, nunca ia cair Nunca ia tomar esse hit Ih, trap Ainda bem que eu tenho essas árvores, ó Ah, yeah Oi, tudo bom, amiguinha? Salve, salve Pequeno probleminha aqui Pequeno probleminha aqui Será que ele sai de mim? Já consigo me curar de novo, velho Se ele sair de mim, mano Ela podia não vir pra minha direção, né Essa mina aqui Ela podia muito não vir pra minha direção Seria incrível, né Eu quero ativar aquele meu perk lá, velho Ele pegou? Ela pegou? Vamos ver se eu consigo ativar aquele perk lá Não Eu não lembro Eu não entendi muito bem como é que ele funciona, velho Eu sei que quando eu não tô com nada na mão Eu posso ativar e daí eu vejo a hora de totem De gerador, de apemba toda Eu vou conseguir me curar aqui já, velho Vai, cura, cura, vambora Lindo, eu não sei se aqui vai ter Vai ter trap, mas eu vou arriscar, mano Não, não tem Pula de novo, lá, ó Tô nem aí, velho Droga, ele jogou bem aqui Eu vou tomar hit Mas eu vou correr pra cá, velho Será que a gente acha hatch, mano? Será, será? Será que a gente acha essa hatch, velho? Nossa, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali A chama, a chama GG, velho Toma Eu vou dar uma curadinha aqui, ó Uh, noto dei Lau Nice demais, velho Gostei muito, velho Gostei demais Dessa survival e dos perks dela, principalmente Gostei muito, velho Muito legal jogar, mano Cê tá maluco, velho Digi isso pra caralho, mano Muito divertido Gostei demais Foi divertido demais essa partida, mano Eu nunca me diverti jogando contra um trapper na minha vida Não, eu devo ter divertido sim, mas Meu Deus, essa aí foi muito boa, velho Então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Nova survival chegou É, vai ter vídeo aí com esse trapper, tá bom? Com o novo trapper aí Vou encher o mapa de trap Vou jogar com a spirit também Mas a spirit em questão de jogar com ela Não vai mudar tanta coisa, né? Mais jogar contra ela Igual a gente jogou ali Mas eu também não percebi muita diferença não Pra ser sério com você, velho Não reparei, não sei se tá bugado Sei lá, mano Mas espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou, mano? Fico por aqui Fala aí nos comentários Se você quer gameplay com o trapper Com o novo trapper aí Que eu vou estar trazendo aí com certeza Fechou, mano? Vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreva no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost